Olá para mais um dia do Advent of Code este é o dia 13 que acabou de ser completado aqui e hoje foi um dia bastante especial para fazer em Google na verdade bastante difícil de fazer em Google mas eu vou fazer um breve resumo antes de dizer o porquê então o dia de hoje é sinal de de socorro e nós basicamente estávamos a receber uns uns sinais do nosso dispositivo e temos que encontrar a chave para descodificar esses sinais e então o exemplo que estamos a temos aqui nós estamos a receber pares de pacotes isto estas duas linhas juntas é um par estão os vários pares estão separados por linhas em branco e cada par destes é um par de um pacote ou seja cada linha é um pacote e este pacote pode ser é uma lista de que contém listas ou números inteiros bom então cada lista começa com com estes colchetes e termina com a cada lista é delimitada por colchetes e pode conter zero ou mais valores separados por vírgulas que podem ser inteiros ou outras listas então temos temos aqui umas estruturas bastante cíclicas e temos que comparar estes pares ou seja temos que comparar os pacotes e para comparar dois pacotes aquilo que nós fazemos é temos o pacote da esquerda e o pacote da direita se ambos os valores forem inteiros então precisamos que o pacote da esquerda seja menor para os todos os pacotes estarem na ordem certa se ambos os valores forem listas temos que comparar os elementos um a um mas se a primeira lista se a lista da esquerda terminar a acabar os elementos antes da lista da direita então essa lista também então esse pacote também está na ordem certa e se apenas um dos os valores forem inteiro então temos de converter esse número para uma lista por exemplo estivermos a comparar uma lista com um número inteiro aquilo que temos de fazer é transformar aquele inteiro em uma lista para depois fazer esta comparação então as regras não são demasiado complexas são só estas três várias regras e esta é a descrição dessas várias comparações então temos aqui um enunciado bastante completo como já é normal e então aquilo que temos que encontrar é quantos quantos pacotes estão fora de ordem portanto encontrar em cada um desses pares verificar quais é que estão na verdade quais é que eles estão na ordem correta e comparando para par vamos somar os índices desses pares começando isso índice 1 ok é assim este foi de longe o dia mais difícil principalmente porque estou a usar go e principalmente porque segui na no caminho errado no início então a coisa mais difícil aqui acaba por ser o de ocupar-se do input porque temos um uns dados que não estão não estão estruturados ao ponto que seja fácil de fazer no gol para linguagens não tipadas é bastante mais fácil então inicialmente estava a tentar fazer uma conversão mesmo de baixo nível no final desisti e passei a usar uma comparação bastante mais fácil de fazer mas vamos ver então e o tratamento do input ele vai nos dar uma lista de pares em cada par vai ser uma lista de interfaces é uma lista de lista de interface na verdade então essa lista vai ter só tamanho dois mas e não é assim tão importante então fazendo a separação por linhas em linhas em branco que é o normal e depois temos que cada par é o o tratamento da linha um mais o tratamento da linha dois da primeira linha mais o tratamento da segunda linha e este par se o e paque cediz é que inicialmente era uma coisa bastante mais complexa e no final acabei por usar o dxon para no Brasil oab. varsled jason tem o jason-jason um pacote jason tem esta função irm. Marshall que leia qualquer string e transforma em uma estrutura sendo que eu definindo esta estrutura com um TSLAise de interfaces passos ele automaticamente vai saber converter o que é um número que é uma string o que é uma lista etc então deixei de fazer isto manualmente não estava a resultar muito bem e passei a usar este Jason and Marshall o que faz a coisa 100% melhor do que eu e então usando isto o tratamento do input foi bem mais simples sempre que depois por cada par vamos comparar se eles estão na ordem correta então como é que isso funciona isto é uma função recursiva Ok em que ele me devolve devolve-me dois valores o segundo valor é se foi decidido ou seja se os dois campos que eu estou a comparar este campo 1 e este campo 2 este elemento 1 e o elemento 2 se eles são diferentes ou se são iguais se forem diferentes então vai nos dar que ele está ordenado ou não mas se eles se os dois campos foram iguais eu vou deixar este esta variável como falso eu preciso de saber isso para saber se vou analisar a próxima regra ou não e então eu verifico se cada um dos campos é convertível para um número o default do Jason para número é um float Ok não é um inteiro então por isso é que eu estou a usar fluxo aqui se eles forem números eu vejo se eles são diferentes ou iguais se eles forem iguais eu devolvo devolvo aquele campo do is defined como falso para eu saber que tem que continuar a ver as próximas regras mas caso não seja falso eu devolvo então se o primeiro se o do lado esquerdo é menor do que o lado direito e depois eu faço aqui uma avaliação fora de ordem só porque era mais fácil a regra 3 dizia assim que se um dos números se apenas um dos números for um se apenas um dos campos for um número tem que converti-lo para lista então é isso que faço converte aqui para uma lista o número o campo que é apenas um número então a regra 2 que é quando ambos são listas e o que tem de fazer uma coisa ainda deu algum trabalho trabalho porque trabalhar com interface e com tipos acaba por não ser uma tarefa muito agradável em go então tive que arranjar esta função para me converter explicitamente para uma rede interface porque se ele fosse uma rede de floats eu não conseguia converter isto facilmente para a rede de interfaces se eu fizesse um for ele também não gostava muito daquilo que eu fiz então tive que fazer isto então aquilo que eu vou fazer é iterar até ele terminar uma das listas se e avaliar elemento elemento se o elemento decidiu se está se ele é diferente e tem um resultado que é decisivo eu faço logo o retorno caso contrário vai continuando avaliar se ele chegar ao fim de alguma das listas e não tiver sido decidido então eu verifico qual é a lista qual é a menor lista se as listas foram iguais continuo não decidido ou seja daqui um falso caso elas não sejam iguais sejam diferentes então temos a resposta decisiva que é se a lista é menor que a lista 2 e então o problema era este a solução era esta é só tínhamos então que devolver fazer aqui a soma dos índices e a parte 2 era ligeiramente mais complexa deixe-me para aqui a ligeiramente mais complexa não era ligeiramente mais complexa adicionava aqui uma uma parte que era tínhamos então deixar de considerar os pares e considerar todos os pacotes tanto juntar todos os pacotes na mesma lista e depois tínhamos que ordenar os pacotes e se ordenar-se-mos aqueles pacotes de entrada dava-nos isto adicionando mais dois pacotes de divisores que é este estes dois que estão aqui o 2 e o 6 ou seja se ordenarmos teríamos então esta lista e aquilo que nós temos de encontrar é qual é o índice onde estes pacotes de divisores ficaram e multiplicar os seus índices e então então tendo o par-se-input dava-nos-pares então passando passei a ter apenas uma lista de todos os pacotes fazendo assim e adicionei os pacotes o divisor 1 e o divisor 2 nesta lista de pacotes e então então basicamente foi feito um sorte um sorte deste slice usando uma função para dizer qual é o campo menor então tem esta tem esta funcionalidade sorte em que nós podemos dizer qual é a chave porque vamos fazer o ordenação e basicamente por cada par por cada índice ij eu tenho que chamar esta função que calculamos atrás com o pacote i e o pacote j e se dá-nos aqui uma variável s e é esse que nós fazemos o return e esta função slice faz todas as coisas por trás e então ordena este slice de pacotes e depois a única coisa que eu tenho que fazer é então encontrar onde é que estão aqueles pacotes eu resolvi usar a mesma função do isCorrectOrder que ele devolve-me um segundo parâmetro que nos diz se ele é decisivo se a decisão é preciso se a comparação é decisiva ou seja se os elementos são diferentes então eu recebo aqui um booleano que me diz se é diferente ou não isso e verifico se ele não for diferente ou seja se eu for igual então cálculo o seu índice adicional multiplicação o índice mais um porquê que os índice começam em um então esta resposta do do da parte dois e foi um excelente um excelente dia para treinar interfaces e coisas não tipadas em go realmente não é fácil mas é possível com algum esforço como sempre o meu código está no github se quiserem verificar tem aqui os links em baixo os links estão também na descrição e até ao próximo dia esperemos que seja amanhã tchau obrigado até ao próximo dia de fora de fora de fora de fora de fora Obrigado.